Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer amar Flora quando está frutificando Quem estiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Ele flora quando sente uma saudade Flora quando a gente quer amar Flora quando está frutificando Quem estiver nos cobiçando Deixa o nosso amor florar Aí vai ser amor pra mais duzentos anos Pelos meus planos vou fazer uma casinha Com a janela virada pro sol nascente Pra morde a gente se encontrar de manhãzinha E de manhã tirar o leite com escuma Pra uma ruma de menino alimentar Se a veste não, que pra criar deu dar um jeito Se trabalhar ainda é o meu defeito Eu derrubo um eito de estrelas pra te dar Vamos embora! Essa saudade O cigarro, a luz acesa E a noite posta sobre a mesa Em cada canto da casa Faz a partida e dor Gemido, morto, amor Tão longe vai Tão longe vou Nuvem sem rumo é assim mesmo Eu não queria A vida desse jeito Meu olhar armando Um bote sem futuro Fumaça E aí, Lázaro Olha, minha gente Eu digo a vocês Receber aqui Franklin de Jesus Alguma coisa de Almeida Do tempo da banda Luau Muitos anos de carreira Meu amigo já passou pela música baiana Já passou mais canta Você tá vendo? Começou cantando da banda Onyx Depois banda espacial de Campo Maior Tudo Até lá pro professor Luiz Ele foi Criou lá o Marafulia É uma história Que eu tenho muita honra de receber Além de tudo É meu amigo Independente de música A gente tá sempre conversando E se encontrando por ela As mulheres também são amigas E aqui na bodega hoje Não estou com a alma lavada Enxaguada de felicidade De receber Frank Batuck Mudou de nome Ficou assim Complicado Mas a gente se acostuma Frank Batuck Honra muito grande Estar aqui no Matutando Esse programa da TV Assembleia Que é feito pra vocês Ô Lázaro O que falar do Lázaro Eu sou suspeito Né? Porque quando se tem amizade pelo meio É Amizade verdadeira Ela independe de você estar encontrando com uma pessoa todo dia Passa vários anos Quando a gente se encontra Parece que a bicha vai crescendo Então Eu só tenho satisfações De bons amigos Inclusive Quero mandar um abraço A todos que fazem A TV Assembleia Sim Eu trabalhei na TV Assembleia Sim O time de primeira O nosso diretor O Dom Raimundo Aprendi muito O Fábio O nosso vice-diretor E toda aquela equipe maravilhosa Então um forte abraço Parabéns Pela sua iniciativa Porque hoje A gente Esse imediatismo Das redes sociais Tá tirando Um pouco Um brilho Né? Da nossa música Não me entendo mal Mas tá tirando Porque todo dia Tem que ser um negócio diferente Tem que matar um leão todo dia Nem tem leão pra isso Não, tem não Me responda Quem é o Franklin Aonde veio O que tá fazendo E pra onde vai Bem resumido Franklin de Jesus Saraiva de Almeida Eu sou filho do Franklin de Castro Almeida Ex-lateral esquerdo do Flamengo Do Náutico Pra quem Acho que algumas pessoas vão lembrar Ele batia um lateral com a mão A marca dele A marca do papai Era exatamente Que era no Era um escanteio Eu vou falar dessa história Da dona Maria de Fátima Saraiva de Almeida Minha parceira Minha amiga Incentivadora Tinha dois irmãos Um Roberto Tadeu E tenho também o Vitor Hugo Que hoje é o que tá mais Se destacando Pelo trabalho que vem desenvolvendo Aqui pelo Piauí Na Inverse Piauí Inverse Piauí Me orgulha muito Meu irmão E a música vem da onde? Como é que ela entrou Em tremeio aí Vem de família De parentes De aderente Ela entrou na tua vida? Rapaz, Lázaro Se eu disser pra você Que eu não lembro Quando isso aconteceu Eu não vou estar mentindo Mas tem alguém na família Que tem esse Que tocava Que cantava Na verdade Na verdade As irmãs da minha mãe Minha mãe Foram culturas de rádio Ah, então tá aí Tá explicado E aquela história Tudinha Tá na corrente sanguínea Então tá no ar Que você conviveu Ouvindo música Isso começou Isso começou Mesmo, Lázaro Foi tão Foi tão Natural Que eu Não me recordo Mas Essa minha Essa minha Essa trajetória Que eu tô completando Agora há 35 anos Começou um bom tempo atrás Mas a banda Ló Você lembra? Cô? Começo da profissionalidade A banda Lual é um Tu e o Marquinho Veloso Tá no meu DNA Saudoso Meu irmão Um beijo aqui pra viúva dele A Mônica Craveira E a todos os meninos É, todos os meninos Que dão tudo grandinho já Cada um mais bonito É, cada um mais lindo Parabéns, Mônica Pela criatura linda Então Eu tive essa oportunidade De fazer parte Do início da banda Lual Fui Um dos fundadores Com o Marquinho Depois veio o Magão Em 1990 Eu saí da banda Lual Fui pra banda espacial De Campo Maior Que foi a primeira Grande banda baile Que eu participei Passei um ano Onde eu tive um Como era o nome De um tonto Silvio Não, Silvio João César Silvio 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 era aquele Que era cego Sanfoneiro maravilhoso Uma pessoa O Silvio era aquele Que cantou cego E era um monstro É E continua cantando Continua cantando Muito Então um abraço Pra todos Que fazem a Família Espacial E depois de um ano Fui convidado Pelo meu amigo João Vicente Pra entrar Pra participar Da banda Ony Que pra mim Na época Era uma coisa Que era inalcançável E como as coisas Sempre aconteceram Naturalmente Na minha vida Esse convite Veio num momento Único Também Onde eu passei Cinco anos Na banda Ony Maravilhoso Conheci Uma boa parte Desse país Fazendo show Eu me lembro E tive a oportunidade De ir embora Pra São Luís Do capítulo De São Luís Nós vamos fazer Depois da cantiga Que você vai cantar agora Opa Pra quem tá ligando A TV agora No Matutando Eu tô com o Frank Frank Batuck Eu tô contando A sua história Eu me acostumo Com esse negócio Contando a minha história Aqui no programa Matutando TV Assembleia Um programa Que é feito pra você Canta aí pra nós Vamos lá Vamos lá E essa música É de um grande amigo meu Chamado Tom Kleber O nosso amor O nosso Letra Tom Kleber E Martinho Osril Grande Tom Veio Eu pensei Me entreguei A você Fiquei na solidão Machucando Machucando O meu coração Lembra Lembra Eu te amei Sem pensar E talvez Você fosse me amar Mas percebi Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Foi tudo ilusão Feche os olhos Ao beber Pra sonhar Que você Vai voltar É isso, Lá É loucou demais É loucou demais E mandar aqui um beijo Especial pro Tom E dizer que ele tá fazendo Falta aqui Ele veio uma vez Ano passado Vamos marcar, vamos marcar. Para você vir com ele aqui de novo. Aí sim, dando um tempo aqui, você pulou daqui para o Maranhão. Foi para São Luís. Recebi o convite do Torcido Desfrota, na época, para montar uma banda de trio elétrico. Eles já tinham uma banda montada, uns músicos, que deu origem à banda Ilha. E essa banda, ela foi exatamente formada para ser a banda de divulgação pelo Brasil de um evento que estariam já planejando o Marafolias. Marafolias. Assim que eu cheguei, fiz o primeiro carnaval lá com o Bloco Chequerê e começou essa história do Marafolias que durou muitos anos. Muito sucesso. E foi uma das maiores micaretas do Brasil. do Brasil, do pessoal do Sistema Mirante, onde também tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, cantando axé. Eu me lembro. Você está cantando hoje, você vê a prova de que é um grande intérprete. Cantava axé como ninguém que está cantando hoje. Romântico. Na época também as músicas, as letras eram outras. Os intérpretes, Netinho, roda mel, cheiro de amor, pimenta nativa. Então, tudo tinha uma letra, tinha uma coisa gostosa. Tive da pesada, mas você cabia naquele time ali, com a mesma qualidade. Eu fiz muito. Você me lembra muito, Netinho, a voz do Netinho. Eu fiz muito jogo com ele. O Netinho, inclusive, é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. Tenho amizade com o Netinho, pelo respeito de sempre que todos estiveram comigo. No decorrer dessa estrada. Mas, como tudo tem início, meio e fim, chegou um momento. E eu tive que sair da banda Ilha. Um momento. Onde eu montei outra banda, chamada Banda Batuque. Banda Batuque. Que tive o meu padrinho, que foi quem me deu esse nome do Batuque. Quem foi? Eu fui produtor dele também durante dois anos. E uma pessoa que me faz muita falta, porque é uma amizade, uma pessoa maravilhosa. É um dos maiores personistas do mundo. Seu amigo, nosso amigo Papete. Que nos deixou saudoso. A gente vai falar dessa nova fase dele, logo depois que a gente for tomar um cafezinho, que você ficar aí e dizer eita, quero ouvir, quero ouvir essa história com o Papete. Sai daí não, estou conversando com o Frank Batuque. Agora é Frank Batuque. Agora eu guardei. Show, showman. Canta da música baiana ao romântico. Entendeu? A gente vai para o segundo intervalo e volta já. Para continuar falando e cantando. Porque esse é o programa Matutando. Aqui da TV Assembleia. É um programa que é feito para você. Sai daí não. Tu vai perder. O amor é isso. Não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser um laço. Matute aí. Outra pegada do Frank Batuque. Agora, quando ele veio de São Luís para cá, que fez um negócio aí do Batuque da banda dele. E essa daqui vai para a galera de São Luís que curte aqui a TV Assembleia. Meu abraço, meu respeito. Eu, menina... Eu, menina, quero ter você comigo. Você sabe o lugar aonde estou. Sorrindo, estou aqui a te esperar. Em São Luís, nesse trio de alegrias, fantasias e amor. Menina, quero ver você comigo Você sabe o lugar aonde estou Sorrindo, estou aqui a te esperar Em São Luís, nesse trio de alegria Fantasias e amor, só lembro da litorânea Amor, quero contigo poder dividir O som de todo trio que eu escutar E saibas, meu amor, que alegria Linda ilha do amor Amor, quero que sintas toda sensação Prepara o teu coração Como é bom estar aqui na alegria Do mato dando pro meu amigo Lázaro do Carri Aí eu passei pra essa pergunta Uma coisa que te marcou na banda Na banda ONI, ou de bom, ou de ruim não Que ninguém conta nada ruim Uma coisa que te marcou assim, que tu nunca esqueceu Aconteceu muita coisa, né? Lá em São Luís, aqui, que você quer contar pro nosso povo Rapaz, o que a música me trouxe Foram grandes amizades Muito aprendizado, convivências Então, seria até injusto citar Um e o rapaz não fala Não Então, acho que o de mais importante foram as amizades O resultado que a música trouxe pra tua vida Foi, da minha vida Eu vou citar só uma pessoa Por isso que eu fustiguei Porque sempre apareço Eu vou citar uma pessoa Essa pessoa é um cara que eu tenho uma admiração assim Enorme Pela sua disciplina A forma de tratar a sua profissão Foi um cara que, quando eu trabalhei com ele Ele também era jovem Eu tava, acho que uns 18 anos Ele tinha uns 24, mais ou menos Mas um cara que eu aprendia com ele quase todo dia Porque a gente fazia 58 shows em dois meses No aniversário paraíba E praticamente quase toda a cidade Que a gente chegava Dormia numa cidade, acordava em outra Duas horas, duas e meia da tarde O cara tava dentro do quarto Com o teclado ligado Estudando durante uma hora Isso foi a minha Foi um cara que eu sempre Admirei, admiro Tenho muita saudade dele Que é o maestro Adelson Viana O meu veinho O meu veinho O amor do nosso coração Que toca uma sanfona Toca com o Fagner Tive uma honra grande De gravar o meu penúltimo CD Todinho com ele Com os arranjos dele Um beijo grande, Adelson Você é grande nesse país Eu decidi falar Disciplinado, né? Eu decidi falar no nome do Adelson Porque, consequentemente Todos os meus amigos Vão concordar com isso Com certeza Com certeza Então, todos os meus amigos São do quilate do Adelson Viana É verdade Forte abraço, meu irmão Você agora Como diz o caboclo Largou, foi dentro Gostei Gostei Foi da história Vamos fazer um por seguir Vamos cantar mais uma? Dá? Dá certo? Claro Pô, rapaz Eu tô te ouvindo assim Achando um negócio interessante Você começou com Fagner Aí cantou uma do Tom Clé E é Seu amigo tá bem Porque, na verdade O que é que acontece? O que é que acontece? Hoje Esse trabalho que eu tô fazendo Rapidinho Eu Decidi cantar o que eu gosto E o que eu acredito Se vai fazer sucesso pra mim Pouco importa Mas eu vou estar Continuando a ser verdadeiro Nesse local Que eu considero sagrado Que é o palco Pô, se você vai fazer isso Vai ter retorno Porque quem faz a verdade Nada supera a verdade Com certeza Aí você vai fazer Me fale rapidinho aí Do Tom Tom Cléber Que nunca sai do Tom com a gente O Tom, cara O Tom, porque O Tom, ele foi um cara Que me deu uma mão Não, ele me deu uma mão Sabe que eu conheci o Tom Lá no meu estúdio Começando, antes de ir embora Na banda harmonica Tocando no violãozinho Lá no meu estúdio Pois é, cara As pessoas não sabem Muito bem assim A história das pessoas O que foi O pessoal Pouco, seu Tom É um cara De se admirar Se admirar Passou quanto tempo Foi ele? Eu perdi até as contas Dez, né? Dez, doze anos Então, produziu ele aqui São Luiz Na verdade São Luiz São Luiz Foi quando Quando eu voltei De São Luiz Aí ele Deu aquele boom Aí encontrou comigo Num showmício Do Chico Leitor Ah, lá em Timor E na hora que me viu Me chamou Rapaz, vamos Tal, tal, tal E eu tava num momento Meio complicado Todos nós passando E o Tom me deu essa mão Então fui pra estrada com ele Cara de muito sucesso É outro também Muito comprometido Com o trabalho dele Disciplinado Muito sério Disciplinado E eu só tenho boas coisas também E ainda faço Aqui é quando eu tô com o Tom Tem gente que me fala Nas redes sociais Rapaz Tu anda mais com o Tom Kleber Do que cantando Fazendo teu trabalho Não É porque a gente tem que postar Os bons momentos Que a gente vive E quando eu tô com o Tom Tô com várias pessoas Do nosso convívio E a gente se dá o prazer O luxo De tirar dias Pra poder brincar Porque da vida A gente só leva isso Então eu curto muito Inclusive o Tom vai participar Ele nem tá sabendo Vai agora e sai Vai acabar Se ele não souber por aqui Eu vou ficar pra ele Ele vai participar De um vídeo De uma música minha Que eu vou tá gravando Brevemente aqui em Teresina Lá na Casa Estúdio E o Tom vai fazer Essa participação Vão ser três participações Nesse meu trabalho Que massa Se for cantar um forró Me leva Me leva Tem um momento Que o Lázaro Ele não tá lembrando Mas eu gravei um DVD Há uns 13 anos atrás 13? Eu acho que 13 Eu não ia me lembrar Não Aí o Lázaro Foi um dos convidados Eu gravei Foi o Tom Kleber Foi o Lázaro Piauí Gerlani Ferraz Fizendo no Teatro 4 de Setembro Eu até hoje Nunca lancei esse material Mas Por isso que eu não ia me lembrar Vai passar Vai passar E rodou muito Na TV Assembleia Rodou muito Na TV Assembleia Como é que tá Nosso tempo aí patrão Rodou muito Na TV Assembleia Então Nós temos três minutos Rapaz O programa passa depressa Quando a coisa evolui Quando a coisa flui É assim Uma boa entrevista Eu quero agradecer Esse cara Esse ícone pra mim Da nossa moça A música não Que não é música pior Essa é a música brasileira Ele toca Ele produz Ele dirige É muito competente Esse meu querido Franklin Franklin de Jesus O Frank Batuck Eu quero agradecer Eu quero fazer um agradecimento especial aqui Com tudo homem lá de cima Quando você bota ele em primeiro lugar As coisas acontecem Hoje eu não vim com um músico pra me acompanhar Um amigo meu Mas dou de cara aqui Com esse tecladista maravilhoso Pegou pelo laço Rapaz Meu amigo Neymar Klin O gato dos tal Obrigado Neymar Klin Esse gato aí vai participar do programa Só pra ele Vamos fazer um programa Então eu quero agradecer Muito boa a participação Do Frank Batuck aqui E mais pessoas podem me procurar Pra gente trazer aqui O que é de bom Que aqui o programa Traz o que é de bom Pra mostrar Pra tentar cultuar Pra tentar fomentar Pra tentar imputir Na cabeça das pessoas Que nós temos gente aqui No nosso estado de talento E trabalho com responsabilidade Pra música E eu quero deixar vocês com ele Se ele quiser olhar no fone Daquela cama E mandar uma mensagem Pra essa rapaziada mais nova aí Deixa com ele Termina cantando Qualquer coisa aí Que vocês queiram Até segunda-feira que vem Eu quero mandar um abraço Todo especial Para as pessoas que me apoiam Porque é muito difícil Você ter apoio hoje Então eu tenho três Três empresas que me apoiam Que é a Lumana Construções A Supipan E as lojas Fortaleza Tá bom? São todas aqui em Teresina São todas aqui em Teresina São todas aqui em Teresina Então muito obrigado Vamos embora? Vamos cantar Frank Batuck No Batutando Programa que é feito pra você Até o próximo, hein? Esse é o Frank Batuck Obrigado, gente! Parta do sofá É segunda-feira, mas ainda dá Dá pra uma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar No meu quintal No teu cavalo Feito no cabelo ao vento 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 Tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Valeu! Maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Matute aí! Foi você que disse a todo mundo que não me quer. Pode, doutora Raia? Mas quando você tá sozinha, você chora. E você disse a uma amiga que nunca mais foi mulher. Porque você tá sentindo a falta do meu carinho. Olha, doutora Raia! Você vive sempre lembrando do que passou. E dorme chorando agarrada no travesseiro. Sentindo saudade do cheiro do meu amor. Vamos cantar a bodega comigo. Agora! Chora, chora, chora. Tá bonitinho, rapaz? O azar foi sempre, meu bem. Segura, tá deu? Quando eu fui embora. Agora chora! Chora, chora, chora. Marcou, marcou. O azar foi sempre, meu bem. A gente diz assim, quando eu fui embora. Mas vê se não é verdade. Arrependimento não mata, mas dói demais. Saudade querendo voltar algum tempo atrás. No fundo você tá querendo é que eu volte longe. Ó o safaneiro, parece meu filho, rapaz. Só que o azar foi seu, meu bem. Eu que não quero, pode simbora. Só para o palha, garoto! O que eu já aprendi a dançar, sim? Pode levar o tempo que ele é raro. Foi você que escolheu na cidade que não me ama. Você disse a todo mundo que não me quer. Mas quando você tá sozinha, você chora. Me disse a uma amiga que nunca mais foi mulher. Você tá sentindo falta do meu carinho. Você vive sempre lembrando do que passou. E dorme chorando, agarrada do doceiro. Bora, Maria! Sentindo saudade do cheiro do meu amor. Cadê você? Agora chora, chora, chora. O azar foi seu, meu bem. Quando eu fui embora. Agora chora, chora, chora. Olha que o azar foi seu, meu bem. Quando eu fui embora. Mas o povo só não é gostoso. Me dá um jogado. Desça na ladrinha de buscar. A moção é gostoso. A moção é gostoso. E a gente pedeira desse povo só fazendo assim. A moção é gostoso. Se tiver por nada. Dança pega a ladrinha de buscar. A moção é gostoso. A moção é gostoso. A moção é gostoso. E a gente pedeira desse povo só fazendo assim. Ai, mas isso aqui tá muito bom. Olha que isso aqui tá bom demais. Ai, um. Tá muito bom. Um. Esse é o forró número 1. Ai, um. Tá muito bom. Um. Mas isso aqui tá bom demais. Ai, doido. Tá muito bom. É. Esse é o forró número 1. O zaboteiro fica doido se apacando assim. Ah, o seu foneiro puxa o fone, mas fica bonzinho. Tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique-tique Música